Atenção para os avisos da casa. Nossa semana começa com a Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã. Depois, temos os cultos às 10 e às 6 e meia da tarde. Toda terça acontece nossa reunião de oração, às 8 da noite. E toda quarta tem estudo bíblico. Vamos conversar sobre saúde com o médico Dime Albuquerque, morfologista do sangue, reconhecido internacionalmente. O terceiro acampo da galera acontece em São Roque. Os jovens adultos, a partir de 25 anos de idade, são convidados para uma reunião especial. Seguimos com o nosso encontro mensal para casais, com o tema Alguém Entre Nós. Todos os adolescentes são nossos convidados a participar da galera da casa. Estamos desenvolvendo um trabalho muito importante na área de missões. Se quiser trazer novas ideias, participe da reunião, da coordenação, da missão Casa da Rocha. Aproveitando, pedimos a doação de computadores para o nosso curso de informática. Os jovens entre 18 e 25 anos são convidados a participar das reuniões do escape. Fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Curta facebook.com.br Casa da Rocha e acesse eventos. 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 Obrigado.